Boa tarde, telespectador de Cuiabá, de Farsa Grande, de toda a Baixada Cuiabá. Pedi para tirar, inclusive, o meu retorno, para que a gente possa falar com mais tranquilidade. Cuiabá, da Câmara Municipal de Cuiabá, ela oferece, na verdade, uma aula de ciência política. A política de Mato Grosso oferece uma aula para os cientistas políticos da forma de como que não se deve fazer política. É uma aula ao contrário. O jornalismo do Estado está, desde ontem, ocupado com declarações estapafúrdias e inaceitáveis de autoridades, de pessoas que exerceram, durante anos, anos e anos, o cargo mais importante do Legislativo Estadual. É de abismar, gente, as declarações ontem do deputado Riva, que fez questão de chamar a imprensa, que fez questão de distribuir o áudio pela sua assessoria, que fez questão de mandar release para dizer que, hoje, se tivesse existido a sessão na Câmara Municipal de Cuiabá, o João Emanuel iria denunciar que foi vítima de extorsão por parte de alguns vereadores. Simples assim. Sabe o que é isso? Isso é confessar publicamente crime. Qualquer cidadão brasileiro, inclusive José Geraldo Riva, que tem conhecimento de um crime e não denuncia para as autoridades competentes, ele comete o crime da prevaricação. Ninguém tem o direito de saber de crimes e não informar as autoridades competentes. Desde quando que se sabe que João Emanuel é vítima de extorsão? Quais são os vereadores extorquidores? É importante que o vereador João Emanuel revele isso. É importante que o deputado Riva revele isso. Para passar a limpo à Câmara, não apenas no que aconteceu com o vereador João Emanuel, mas se existem extorquidores na Câmara, que eles sejam punidos. Mas é importante que revele esses nomes antes da votação. Ou nós veremos ali a piada. Depois que ocorrer a votação, nós veremos a piada. Quem votou a favor do vereador João Emanuel não praticou extorsão. Quem votou contra, praticou extorsão. Eu creio que essa tática foi um tiro no pé. Porque agora, quem votar em favor do João Emanuel é porque está com medo da denúncia do Riva e da denúncia do João Emanuel. Mas até este minuto aqui, em que estamos abrindo o programa, eles não disseram nada, absolutamente nada, em relação a esses fatos. Isso é um fato gravíssimo. Outro fato, que a gente vai conversar daqui a pouco, com o repórter de política da TV Pantanal, Erikson. O repórter Erikson e a repórter da Lila estiveram cobrindo durante toda a manhã a sessão da Câmara Municipal de Cuiabá. Que não houve. Nós já demos aqui, no plantão do direto da redação. A sessão foi suspensa, se bem que há uma interpretação de que a desembargadora Maria Aparecida não suspendiu a sessão. E sim, deu oportunidade de defesa para os trabalhos da Comissão de Ética, que já havia encerrado seus trabalhos. Aí, para não esticar a corda, para não permitir, inclusive, interpretações que possam levar futuramente à nulidade do processo, a Comissão de Constituição e Justiça, que tem na presidência um vereador que sabe muito de direito, que é o vereador Faisal Calil, resolveu dar um prazo de cinco dias para que o vereador João Emanuel possa se defender. É claro, nós lutaremos sempre aqui pelo legítimo direito de defesa. Mas está claro também que a alegação do vereador João Emanuel, que não conhecia a fita da gravação, que essa declaração não é da melhor racionalidade com a população de Cuiabá e de Mato Grosso. Há quanto tempo você, telespectador, conhece essa fita? A fita que o vereador João Emanuel alega que não conheceu é a mesma fita sobre a qual ele já se defendeu no Ministério Público Estadual. É a mesma fita sobre a qual ele já se defendeu no processo penal que corre na Justiça. É a mesma fita sobre a qual ele já se pronunciou. Portanto, eu sei, você sabe, eu sou eu, você é você, e a fita é a fita. E a desembargadora acha que o vereador João Emanuel não conhecia a fita. Ela e a velhinha de Itaubaté, que era uma pessoa, assim, muito de boa fé, e que acreditava em tudo que lhe contavam. Uma coisa deve-se reconhecer. O vereador João Emanuel pode ter cometido equívocos. Tem um equívoco que ele não cometeu. Ele contratou um dos bons advogados brasileiros, um dos maiores criminalistas do Brasil, o doutor Eduardo Marrom, que tem conseguido vitórias, vitórias, vitórias jurídicas importantes na defesa do mandato do vereador João Emanuel. Eu não sei quem que entende mais de política. São dois ícones da política. Um, nacionalmente, Luiz Inácio Lula da Silva. E o outro, regionalmente, José Geraldo Riva. Tem uma série de defeitos, mas ninguém nega a importância e a capilaridade da liderança do Riva na política. O Riva entende muito de política. Mas será que o Lula está errado? Quando o Lula quer acabar logo com essa coisa do mandato daquele deputado federal, vice-presidente da Câmara, Vargas, que deve renunciar hoje, lá em Brasília, para não ficar sangrando em praça pública? Será que vale a pena? Esticar essa coda? Depois de tudo que a sociedade sabe, que o vereador João Emanuel já comentou, eu acho que o Lula sabe mais de política. Eu não vou dizer aqui que tem esperança de que um deputado estadual vá abrir um processo de decoro parlamentar contra o deputado Riva, que cometeu falta de decoro, sim. Porque quando ele anuncia que o vereador João Emanuel vai denunciar pessoas que fizeram extorsão, ele está anunciando que ele sabia de crime, se calou e se omitiu até agora. E se omitiu na esperança de que essa omissão pudesse causar a absolvição do vereador João Emanuel. Mas é inimaginável achar que um deputado estadual vá abrir um processo por quebra de decoro do deputado Riva. Mas não é inimaginável. A justiça é inerte. A justiça não pode fazer nada. Qualquer juiz de direito sabe que o que o deputado Riva falou ontem é absurdo, mas ela não pode agir por impulso. Ela precisa ser provocada. Esse é um dos bons princípios do funcionamento do Poder Judiciário. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Ministério Público não precisa ser provocado. Diante dos fatos mancheteados pelo jornal A Gazeta, pelo jornal Diário de Cuiabá, pelo jornal Folha do Estado Hoje, por todos os sites, é de se esperar que o Ministério Público tome providências com relação a isso. Quem sabe um dia a gente melhore o nível da política em Mato Grosso. que o Ministério Público não pode ser provado. Eu só quero o dia e eu vou levar Então, eu vou levar eu vou levar